Com grande facilidade para ser adestrado, o cão da raça do Berman aprende com muita facilidade. É obediente, tem foco e, inclusive, pode ser treinado para reagir de acordo com situações diversas. Não há evidências científicas que comprovem que os cachorros da raça do Berman aprendem vendo televisão. No entanto, eles são conhecidos por serem uma das raças mais inteligentes do mundo e aprenderem com facilidade o que visualizam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL